A Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que atualiza as quatro faixas do salário mínimo regional. Os valores passam de R$ 1.416 para R$ 1.521, de R$ 1.468 para R$ 1.576, de R$ 1.551 para R$ 1.669 e de R$ 1.621 para R$ 1.740, dependendo da categoria a que pertence o trabalhador. O reajuste médio é de 7,43%, ficando acima dos principais índices de inflação do ano passado. O mais alto, o INPC, ficou em 5,93%. O Diese lançou um livro sobre a história do piso salarial de Santa Catarina. O Estado é o único do país onde há 13 anos ocorre negociação democrática entre trabalhadores e empresários de todos os setores. Este ano, eles chegaram a um acordo após quatro rodadas de negociação. Representantes de sindicatos e de outras organizações de trabalhadores acompanharam a votação e comemoraram a aprovação do projeto. Hoje o salário mínimo é R$ 1.302,00. E o mínimo nosso é R$ 1.500,00, a menor faixa, mas a maior faixa é R$ 1.740,00. Então, hoje, esse piso, com efeito cascata, ele beneficia em torno de um milhão de trabalhadores no Estado de Santa Catarina. Não é apenas aqueles trabalhadores que não têm convenção. O reajuste aprovado é retroativo a 1º de janeiro deste ano. O primeiro vice-presidente do Parlamento, o deputado Maurício Scudilac, comandou a sessão que aprovou o projeto e falou da importância da mobilização dos parlamentares para a agilização na tramitação e apreciação da matéria. O projeto, que já tinha recebido celeridade das comissões, foi votado em plenário, primeira, segunda e em redação final. Um piso que foi acordado entre trabalhadores e a classe patronal. O governo do Estado encaminhou o projeto e a Assembleia fez a sua parte. Está aprovado em respeito ao cidadão catarinense.